Bom, obedecer. Apareceu na tua vida obedecer, obedecer é necessariamente, ó, tanto o obedecer quanto o desobedecer são necessariamente verbos transitivos indiretos, ou seja, eles sempre vão pedir o A. Agora, apareceu na tua vida obedecer ou desobedecer, obrigatoriamente eu tenho de usar o A. Como assim, senhor? Vamos lá, obedeça regulamento, obedeça sinalização. Obrigatoriamente é com A. Então, o certo é obedeça ao regulamento e obedeça sinalização, obrigatoriamente é com A. Obedeça a sinalização. Agora, um detalhe. O que falta em quase todas as placas por aí? Isso. Falta a crase. Porque o obedecer pede o A sempre e sinalização aceita o artigo A. A mais A, crase eu vou usar. Valeu? Sim. Depois, responder. Responder é assim, ó. É verbo transitivo indireto com um objeto. Se houver um objeto só, é VTI. Eu até digo assim, ó, vai na prova quando cai, eles querem saber se é VTI ou não. Então, na prova é VTI. Porque, por lógica, ele também pode ser VTDI. E aí, pra coisa é objeto direto e pra pessoa é objeto indireto. Só que isso aqui, ó, VTDI, ninguém erra. Por quê? Porque é natural. Nós, quando usamos o verbo responder como VTDI, é barbada. João respondeu o comunicado ao diretor. Deu? Ninguém falaria, João respondeu ao comunicado o diretor. Não tem lógica. Então, é natural. A minha preocupação, para fins de prova, é saber que ele é verbo transitivo indireto solicitando a preposição A. Então, esta é a minha preocupação. Então, vamos lá. Observa aqui, ó. Responda bilhete, responda João, responda bilhete João. Ó, quando tem responda bilhete, é um objeto apenas. Quando tem responda João, é um objeto apenas. Quando eu tenho responda bilhete, depois João, dois objetos. Então, a regra gramatical diz assim, deixa eu voltar aqui, ó. Voltei. É verbo transitivo indireto com a preposição A quando houver um objeto. Um objeto, ele vai pedir o A. É verbo transitivo direto, indireto, quando houver dois objetos. Mas aí, ninguém erra. Minha preocupação é com um objeto só. Então, vem comigo aqui. Olha comigo. Tá aqui, ó. Responda bilhete, um objeto só. Se é um objeto, tem de ser indireto. Então, a forma correta é responda ao bilhete, obrigatoriamente. Responda João, é um objeto só. Então, tem de ser objeto indireto. Portanto, responda ao bilhete. Agora, responda bilhete, João, são dois objetos. Aí, é natural. Como que falaríamos naturalmente? Responda ao bilhete, ao João, responda o bilhete, ao João. Isso é natural. Responda o bilhete, objeto direto, ao João, objeto direto. Aí, já é uma coisa natural. Portanto, 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 ninguém erra. Aqui, que é o meu perigo. Tchau. 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 Obrigado.